Você precisa saber o que passa aqui dentro Coração, mal ou não, mal ou não, mal ou não Sempre que para você chegar terá que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Que eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaia pra do alto cantar Boa imaginação que faz você viajar todo mundo Estou sem lençol, me documentou Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar Detone o pesadelo, faz o bom e leve Você precisa saber o que passa aqui dentro Troca, eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pão só Mantop, pra nunca mais esquecer Sem desistir ou não Eu te aconselho a prosseguir Porque o tempo voa rapaz Pegue seu sonho rapaz Essa é a melhor hora e o momento É você quem fala E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Que eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaia pra do alto cantar Boa imaginação que faz você viajar todo mundo Estou sem lençol, me documentou Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar Detone o pesadelo, faz o bom e leve Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Você precisa saber o que passa Você precisa saber o que passa